Jorge, CEMIN, CSN Mineração, comprando a operação da Samarco, pode aumentar consideravelmente a capacidade de produção de minério de ferro? Na sua visão, é interessante? Primeiramente, a Vale e a BHP Billiton já falaram que não tem qualquer interesse em vender a Samarco. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Isso já é um indicativo de que se ela quisesse comprar a operação da Samarco, ela teria que desembolsar uma raquetada de grana. E aí a gente sabe que, assim, volto a reforçar, pode ser interessante, na sua visão é interessante? Depende de quanto eles vão pagar. Se eles pagarem uma migalha pela Samarco, sim, até eu vou querer comprar daí. Mas se eles pagarem uma raquetada de grana, não. Não adianta a gente ter uma noção de ser interessante ou não sem saber as condições da história. O fato da BHP e da Vale falarem que... Aqui, me mandaram aqui, o Paulão. O Paulão mandou a composição da modal, só um pouquinho, a composição da modal. Três ações, uma ordinária para duas preferenciais. Então, cada uma é meu ADL11, devem ficar, se não me engano, era uma para uma, a ordinária pela preferencial. Devem ficar três ações ordinárias. Obrigado, Paulão. O Paulão já resolveu. Voltando ali à CCN de mineração e a Samarco, depende do quanto eu vou pagar. É a mesma coisa que eu pergunto para você. Vem cá, eu tenho aqui um lava-jato para te vender. É positivo comprar ou não é? Eu não sei. Se você vai me vender o lava-jato por R$10,00, é super positivo. Se você vai me vender por R$10 milhões, talvez não tanto. Certo? Então, assim, depende muito de quais as condições do negócio. A ideia de ampliar a produção por ampliar a posição é uma coisa que não quer dizer muita coisa, certo? Vai depender muito das condições ali. Eu acho que o indicativo da Vale e da BHP Billiton, a australiana, que são as donas da Samarco, de falarem a gente não tem interesse, já coloca esse preço naquelas condições de, olha, se você quiser, o preço é esse. Então, não sei se isso vai acontecer, não. E eu não lembro se é a CSN Mineração que está comprando ou se é a CSN CSN, CSN A3. Então, acho que vale a pena dar uma olhada direitinho nisso, eu não tenho certeza. Pode ser que você já saiba, já tenha colocado certinho, mas eu não tenho certeza. Acho que vale a pena dar uma olhada.